Pensas que já viste tudo? O Geração Net continua a dar-te as melhores dicas sobre todas as novas tecnologias. Adiciona a Geração Net, Wi-Fi, Facebook e envia o que quiseres. As tuas opiniões ou as tuas dúvidas. Não podes perder este programa feito a pensar em ti. Geração Net! Geração Net, às segundas, quartas e sextas no Panda Beats.